O governo anunciou, na semana última, a convocação de uma constituinte exclusiva para votar a reforma política. Sem entrar nos aspectos jurídicos dessa convocação anunciada, eu queria dizer que, sob o aspecto político, é extremamente perigoso a ideia de uma convocação de uma constituinte exclusiva. Em primeiro lugar, teria sido convocada para a reforma do sistema político. Em segundo lugar, poderia convocar outra para a reforma da ordem social. Convocar outra para a reforma da ordem econômica. A constituinte exclusiva é um caminho que se propunha a reformar a Constituição atual, agredindo a própria Constituição, ignorando os mecanismos que ela possui para ser reformada. Agora, felizmente, o governo chegou à conclusão da inconveniência e da impossibilidade de a convocação da Assembleia Constituinte exclusiva. E correu para o plebiscito. Ora, senhor presidente, o plebiscito não pode tratar de assuntos com a complexidade de uma reforma política. Eu quero aqui mencionar alguns artigos e algumas análises feitas pela imprensa brasileira em relação a esse plebiscito. Globo, Jornal Globo, quinta-feira, 27. Esse tipo de consulta popular é inadequado para temas complexos, como a reforma política. Só favorece o partido, que tem máquina e eleitores fiéis. Estado de São Paulo. No dia 27 de junho. Trata-se de um rematado absurdo. Plebiscitos são formas de democracia direta, aplicáveis a decisões do tipo binário. Jornal O Valor, 27. É o risco de se criar um Frankenstein institucional. Revista Veja, plebiscito é golpe. O plebiscito proposto por diversos motivos é um golpe. Primeiro porque, se ninguém de bom senso discorda da tese de que o Brasil precisa de uma reforma do sistema político, também não se encontra ninguém, igualmente, que ache necessário ser feito através de um plebiscito. Sr. Presidente, eu eleiquei, e vou passar, eu pediria inicialmente que esses artigos do Jornal Estado de São Paulo, a quem eu me referi, do Jornal Globo, do Valor, que eu vou encaminhar a V. Exª, sejam publicados na Inter. V. Exª será atendida, com certeza. Nós elegamos o Partido Progressista, todas as situações relacionadas com a reforma eleitoral. Sistema eleitoral, sistema majoritário, voto distrital. Nós temos o voto majoritário uninominal, temos o voto majoritário plurinominal, temos um distritão. Temos ainda critério para a delimitação de distritos, que pode ser o geográfico populacional. Como vai aparecer isso numa célula de plebiscito? Segundo, sistema proporcional. Sistema proporcional de lista fechada, sistema proporcional de lista aberta. Mais dois. Depois nós temos o misto. Voto majoritário uninominal com turno único e sistema proporcional com lista fechada. É uma combinação. Voto majoritário uninominal com turno único e sistema proporcional de lista aberta. Voto majoritário plurinominal e sistema proporcional com lista fechada. Voto majoritário plurinominal e sistema proporcional de lista aberta. Distritão e sistema proporcional de lista fechada. Distritão e sistema proporcional de lista aberta. Só aqui, senhor presidente, são mais de 15 opções que não poderiam deixar de figurar numa célula de plebiscito. Porque se não tiver o meu partido que defende certos aspectos e pontos de uma reforma política, não tiver os pontos que ele defende incluídos na célula de um plebiscito, nós vamos impugnar. Porque a célula do plebiscito pode se tornar um golpe contra a opinião popular, na medida dela não incluir hipóteses e situações que existem em uma reforma política. Financiamento eleitoral e partidário. Sistema misto de financiamento eleitoral, formado por recursos públicos e privados. Financiamento exclusivo, público exclusivo, para campanha majoritária, para campanha proporcional. Financiamento exclusivo para determinado tipo de eleição. Proibir coligações proporcional para a Câmara dos Deputados, ou para as Assembleias, ou para as Câmaras de Vereadores. Obrigatório é dado o voto, facultativo obrigatório. Reeleição, é proibido, é vedada a reeleição, é permitida a reeleição. Em que condições, senhor presidente, o receio que eu tenho de um plebiscito é que ele realmente possa se tornar um golpe. Um golpe contra a opinião e contra o povo. Porque num problema que eu coloco numa cédula, através de uma cédula, eu posso fazer do plebiscito um golpe. Se eu boto três ou quatro opções numa cédula e parte do povo e dos partidos que querem outras opções, vão ficar fora? Não vão poder opinar? O plebiscito pode se tornar um golpe, sim. Um golpe contra as instituições, na maneira que foi feita a cédula. O assunto de um plebiscito, a complexidade. Ou nós teríamos aqui uma cédula com 50 soluções, o que é impossível fazer um plebiscito assim, ou simplesmente nós vamos fazer uma cédula reduzida, desconsiderando situações que parte da sociedade deseja. Senador Cristóvão, com muita honra. Senador Dona, eu não quero atrapalhar o andamento do seu discurso. Por favor. Por isso, eu estava me reservando para falar ao final. Prazer da minha satisfação de ter lido pelo jornal em sua posição e de ver a ênfase, como o senhor está falando. Hoje eu fiz um discurso inspirado, em parte, na sua ideia que eu chamei de um plebiscito pleno. Ou seja, quer fazer plebiscito? Então ponha todas as perguntas. As 50, ou 60, ou 100, o que é impossível. Eu não tive foi a força de dizer que isso é um golpe. Mas eu aqui quero dizer que assino embaixo da sua palavra. Um plebiscito em que a autoridade que consulta, escolhe as perguntas de sua própria vontade, e inclusive define como apresentar a questão, pode sim, como o senhor disse, eu assino embaixo, ser golpe. Por isso, eu creio que nós devemos buscar outro caminho. Nós temos que assumir que o Congresso em si teria que fazer um esforço muito grande para apresentar uma boa proposta. Porque nós temos um instinto de sobrevivência. Nós vamos colocar o nosso interesse político, não estou dizendo interesse exclusivo, não, político, de ser eleito na hora de fazer a reforma. A ideia era ter alguma assessoria pedida pelo Congresso. Cada vez que eu vou dar um parecer, eu consulto a assessoria do Congresso. Por que a gente não poderia ter uma assessoria de personalidades, ou de políticos, ou de ex-políticos, para que nos desse um documento que nós analisaríamos e submeteríamos a um referendo, para o povo dizer sim ou não? Se dissesse não, faríamos de novo tudo. Se dissesse sim, estava aprovado. Eu quero dizer que nós deveríamos buscar, sim, um grupo que fizesse. E eu cheguei a levantar uma hipótese que é excepcional, mas em tempos excepcionais, as soluções tradicionais nunca são boas. Que seria de pedirmos ao próprio Poder Judiciário que nos acessore, não é que nos tire do poder que nós temos. Que nos acessore, digam como deveriam ser as reformas a critério do Poder Judiciário, um grupo pequeno dirigido para isso, nenhum deles podendo ser candidato. E aí a gente analisa e submete o referendo. Agora, o plebiscito, escolhendo as perguntas e a maneira como escreve a questão, eu estou de acordo com o senhor. É um golpe. Senador Cristóvão, eu fico extremamente honrado com a parte de Vossa Excelência e queria lembrar a todos os senadores que o presidente Sarney criou um grupo para uma reforma política e que ali se houve um entendimento que uma reforma que modificasse o sistema de escolha dos representantes do povo teria que ser submetida a um referendo. Então, eu acho que uma reforma política tem que ter concordância do povo, mas através de um referendo. O Congresso, dentro da sua missão específica de legislar, faria a proposta de uma reforma política e a submeteria ao povo, que diria sim ou não. Então, essa crítica que se faz ao referendo, dizendo que o povo podia recusar uma proposta do Congresso, e daí? Qual é o problema? O povo é soberano para apoiar e recusar. Se recusou, como Vossa Excelência disse, o Congresso que fizesse outra. Agora, o que não pode é simplesmente se fazer um plebiscito administrando a cédula. Como é possível botar quatro questões para um plebiscito? Ou cinco, ou seis? Realmente, eu devo dizer à Vossa Excelência que eu considero esse tipo de plebiscito pode ser um golpe. E estou plagiando a nossa revista Veja, que nessa edição de domingo último tem como editorial plebiscito é golpe. Senador Jabas Vasconcelos. Eu quero, senador, pelo respeito e admiração que tem a Vossa Excelência, e a Vossa Excelência testemunha disso. Eu acho que meu só não, eu acho que toda casa lhe reverencia como um homem público exemplar, como uma pessoa cordial, e uma pessoa que, por exemplo, sempre está de bom humor com seus colegas. Eu vou à tribuna daqui a pouco, e vou falar exatamente, uma das coisas que eu vou falar é exatamente isso, que Vossa Excelência hoje, com a sua experiência, traz à tribuna do Senado Federal. Eu fiquei realmente impressionado com a leitura que fiz no final de semana nos jornais, mas, sobretudo, com a carta ao leitor da revista Veja, em que denomina claramente a tentativa de golpe com relação a essa extravagância do governo. Então, eu queria, embora vá falar daqui a pouco sobre o mesmo assunto, primeiro lhe dar notícia disso, de que me incorporo e apoio, e tanto é que vou falar daqui a pouco, e também manifestar a minha total e completa solidariedade à Vossa Excelência, que é uma das vozes mais experientes que tem aqui nesta Casa. Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos. Eu diria claramente, eu considero que o plebiscito é manipulado por quem faz a cédula. Veja só, vamos ao exemplo prático. Se eu coloco o voto majoritário em turno único, pode ser voto majoritário em turno duplo, ou pode ser um voto majoritário, um distrital, para a eleição de vereador, não ser para deputado estadual, não ser para federal. Agora, quando eu for para o misto, eu tenho 12 combinações, e se não for colocada uma dessas combinações que um partido defende, ele pode impugnar na Justiça sob o fundamento de que a sua opção não está sendo apresentada ao povo. De modo que eu acho o plebiscito feito com poucas opções é golpe, e feito com muitas opções é impraticável. Por isso seria a hora de nós irmos para o referendo, fazermos uma grande reforma política, que o Senado tem condições de votar com prazo curto e submeter ao povo através do referendo. Senadora Vanessa, é uma honra muito grande para mim. Muito obrigada, muito obrigada. O microfone está com problema. Eu agradeço, senadora, a parte que V. Exª me concede, senador Dornelis. Primeiro, quero dizer do meu respeito, o respeito que nutro por V. Exª, pela experiência, um dos senadores que eu procuro ouvir com maior atenção aqui nessa casa. Mas, nesse momento, senadora, eu quero ousar discordar de V. Exª. Cuidado, senão eu mudo de opinião. Eu quero ousar discordar. Acho que já tive a oportunidade de dizer que, quando as reformas são profundas, e quando a gente fala de reforma no sistema político brasileiro, nós estamos falando de reformas profundas, eu não tenho dúvida nenhuma que o ideal é que possamos dividir essa reforma com a população brasileira. Então, eu tenho dito que isso é o mais importante. Se vai acontecer por plebiscito ou por a consulta posterior, a aprovação, o referendo, eu já acho secundário. Eu acho que a decisão principal, senador Dornelis, é que a gente chame a população brasileira para que ela dê sua opinião em relação a essa matéria. Agora, considerar um golpe, o que é um golpe? A iniciativa, ou aqueles que defendem o plebiscito de estarem querendo promover um golpe, o que é um golpe? Desobedecer as leis instituídas? Atentar contra as leis instituídas? É promover uma ruptura de poder? Eu entendo o golpe como isso. Eu acho que querer buscar... Permite uma parte? Não, eu até estou aqui procurando entender o que a V. Exª diz. Talvez tudo o que a V. Exª diz eu poderia classificar como talvez uma manipulação ou uma tentativa de fazer com que a população tenda a votar nisso, naquilo ou naquele outro. Agora, golpe, senador, eu não concordo, porque jamais nós podemos classificar qualquer proposta de plebiscito como um golpe. Eu penso assim, eu penso assim. Agora, se nós vamos levar a cabo no país um referendo ou um plebiscito, eu acho que essa discussão cabe. Cabe, mas nós não podemos nos perder nela. Vamos debater e vamos decidir o que é que nós queremos, porque é para que a gente possa tomar as providências o mais rapidamente possível, com toda a segurança institucional e constitucional, inclusive. Então, eu agradeço a parte de V. Exª, mais uma vez, pedindo perdão por ousar discordar de V. Exª, mas não considero que a iniciativa daqueles que defendem, eu defendo o plebiscito, seja a possibilidade de estar promovendo um golpe no país de jeito nenhum. Senadora Vanessa, V. Exª sabe também do respeito e da admiração que eu tenho pela sua pessoa. Os seus argumentos são sempre tão bem colocados que as pessoas têm que ter muita firmeza para não mudar de opinião quando discutem com V. Exª. Mas, nessa vez, nem mesmo a eloquência e a clareza de V. Exª me faz mudar de opinião. Golpe é um plebiscito com cinco itens colocados em uma cédula, em que tira da opinião pública do povo o direito de fazer outras opções. Golpe é a pessoa simplesmente tratar de um assunto tão sério, corrido em 30 dias, sem poder esclarecer a população. Golpe é querer pegar uma grande campanha publicitária com partidos, que vão ter a maior parte do horário eleitoral, para vender ideias e certos princípios. De modo que golpe é o plebiscito da maneira que está sendo feito e anunciado com cinco, seis itens é golpe. E, se for, tiver mais quesitos, ele simplesmente não pode ser votado, não pode haver uma escolha com 50 itens. Por isso é que o caminho para ouvir o povo, e eu acho que o povo tem que ser escutado, seria o referendo. Fazemos uma reforma política e depois apresentamos ao povo para que ele diga sim ou não. Senador Donelis, permita fazer uma pequena homenagem aqui aos alunos do Instituto Federal de Brasília, Ensino Médio, Gama DF. Sejam bem-vindos. Senador Suplicy, muita satisfação da V. Exª à parte. Senador Francisco Donelis, quero ponderar a V. Exª que, na definição de um plebiscito, há que se definir com muita clareza as opções. Mais do que isso, há a definição estabelecida na Constituição e na regulamentação do plebiscito que aqueles que têm uma opinião terão tempo para defendê-la nos meios de comunicação e aqueles que têm a opinião contrária, divergente, por outra posição, deverão ter o mesmo tempo em igualdade de condições. Essa é a regra do plebiscito. De maneira que, mesmo que seja uma, duas, três, quatro, cinco ou dez, ou em maior número, conforme V. Exª menciona, eventualmente até 50 alternativas ou temas a serem discutidos, há que se defender e colocar com muita clareza por todos os participantes e, obviamente, isso inclui a representação de todos os partidos, uma concordância sobre como se realizará a consulta. da mesma maneira que, se decidirmos no diálogo executivo do Congresso Nacional pelo referendo, da mesma maneira, na hora de se realizar o referendo, regras de natureza semelhante estarão bem definidas para os dois ou três lados. por exemplo, numa das questões que V. Exª mencionou, a natureza do financiamento, ser público, ser privado, ser privado apenas de pessoas físicas com limite de doação e proibição de pessoas jurídicas, são aí já três alternativas. Então, há que se ter com clareza a definição das mesmas, a explicação para o povo bem informado, então, tomar a decisão e assim por diante. E cada um dos temas sobre tais como os que V. Exª sugeriu. E é perfeitamente possível, senador Donelis, que venhamos a chegar a um entendimento para que aquilo que seja possível fazer num espaço de tempo, digamos, até outubro para ser válido nas eleições de 2014, possa ser examinado por obra de consulta a todos e consenso, inclusive, entre oposição e situação, mas poderá haver um desdobramento para o futuro. Temas de maior complexidade, como, por exemplo, aqueles que defendem a unicameralidade e outros que defendem a continuidade da existência de Câmara dos Deputados e do Senado. Quem sabe um tema desta ordem possa ser... Seria importante também que isso figurasse na cédula. Então, possa ser... Eu defendo. Inclusive, quanto mais extensa for a cédula, eu admitiria até o imposto de renda negativo, eu admitiria nessa cédula como reforma política. Bem, quem sabe levarmos adiante a proposta já aprovada em lei da renda básica desse lei universal para todos e a natureza dos recursos que irão financiá-la. Quem sabe isso possa também estar presente numa consulta popular. Eu ficaria imensamente contente e agradeço a sugestão de Vossa Excelência. Mas, mas eu também, como a senadora Vanessa, não considero que uma consulta de natureza publicitária ou também de natureza referente, de um referendo, possa ser classificada como golpe. Depende muito de como se estabelecerão as regras de informação à população e de consulta à população. Senador Suplicy, muito, agradeço muito a parte de Vossa Excelência que muito honra a minha exposição. Eu queria dizer à Vossa Excelência que um plebiscito com itens reduzidos pode ser um golpe contra a sociedade e com a amplitude dos itens ele pode se tornar inviável. O ex-presidente da República, nosso prezado amigo Lula, recorria sempre ao futebol em certas áreas políticas. Imagine, Vossa Excelência, se fosse um plebiscito perguntando quais são os melhores times do Brasil, Cruzeiro, Atlético, Internacional ou Grêmio. Os quatro só. E quem achasse que era outro? Ficaria fora da reconsulta? De modo que as questões que vão vigorar numa cédula de plebiscito, se forem muito restritas, podem sim se tornar um golpe contra a sociedade e se forem extensas, realmente tornem viável a realização de um plebiscito. Com a palavra o senador Cícero Lucena, em seguida, a honra enorme com o presidente Sarney. Senador Dornelis, desde a semana passada, em uma parte nessa Casa, Vossa Excelência tratou desse tema, embora de uma forma, uma parte ao senador Aécio no seu pronunciamento, o senhor tratou isso de uma forma muito simples e objetiva, chamando, taxando e reafirmando que a proposta da Constituição, da reforma constitucional exclusiva para a reforma política era um golpe. e, sem dúvida nenhuma, isso contribuiu de forma marcante para que esse tema fosse enterrado por parte daqueles que tiveram a infelicidade de não só pensar, mas mais do que pensar, de anunciar. Então, eu quero dizer, a Vossa Excelência, que tenham acompanhado e somo a Vossa Excelência no sentido de total reconhecimento à lucidez do seu pronunciamento e do seu posicionamento, porque nós não podemos, de forma assodada, e o procedimento assodado nunca foi um bom conselheiro tentar se resolver as questões, principalmente, num momento em que todos nós temos que ter a capacidade, a humildade de ouvir as ruas. O que as ruas estão a nos dizer? Estão a nos dizer que querem um Congresso eficiente, que querem um Congresso participativo, democrático. Nós temos aqui várias ideias e vários projetos em todos os setores que precisam ser discutidos, amadurecidos e, aí sim, oferecidos à sociedade quando for o caso para um possível referendo. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por mais essa demonstração que já é público e notório de todos nós da lucidez de Vossa Excelência e até, eu dizia pouco a senadora, daqui a pouco, se o governo achar que a questão da importação de médico merece ser um plebiscito, daqui a pouco vamos ter até plebiscito para dizer se importamos médico ou não. Senador Cícero Luceno, eu agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência sempre e saber que Vossa Excelência concorda com os princípios, com a ideia que eu apresentei, isso me honra muito. Presidente Sarney, antes de Vossa Excelência aqui chegar e antes de dar uma parte à Vossa Excelência, eu mencionei que tão logo assumiu Vossa Excelência a presidência, criou uma comissão de reforma política que concluiu os trabalhos, apresentou 12 ou 14 propostas que foram aprovadas na Comissão de Justiça e que poderão e que nós defendemos na Comissão que elas deveriam ser submetidas a um referendo. De modo que eu, a minha posição é que uma reforma política, principalmente aquela que modifica o sistema de escolha dos representantes do povo, era sujeito a um referendo. Mas que o nosso me posicionei contra o plebiscito, porque eu acho que dependendo da cédula como ele for feito, ele pode ser um desrespeito e um golpe contra a sociedade. Eu falei isso antes de Vossa Excelência chegar e por isso que a Vossa Excelência não sabe com que honra eu dou a Vossa Excelência uma parte que honra para mim receber uma parte de Vossa Excelência. Senador Dornelis, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência. Somente agora cheguei aqui ao plenário. Mas, ao ouvi-lo tratar de problemas relativos à reforma política, o meu desejo era fazer um testemunho, um dever de consciência de que Vossa Excelência é um homem público que tem prestado relevantes serviços a este país nas diversas funções que ocupou, nos cargos que exerceu, prestando sempre, dando sempre uma contribuição excepcional à vida pública brasileira. E aqui no Senado Federal, Vossa Excelência, é uma voz sempre ouvida, uma experiência sempre presente, que é uma fonte de socorro para todos nós. Eu queria justamente relembrar isso que Vossa Excelência acaba de dizer, que, ao assumir a presidência do Senado, pedi à Vossa Excelência que aceitasse presidir uma comissão formada pelos senadores que se interessavam pelo assunto da reforma política, para que nós dessemos uma contribuição importante para que o Senado pudesse, de uma vez por toda, dar um passo em frente nesse problema que já remanesce durante tanto tempo em nosso país. E que essa comissão concluiu o seu trabalho brilhantemente, como me socorre o senador Aluísio Nunes. E esses projetos ficaram aí, infelizmente, tem faltado uma vontade política da nossa Casa e uma visão da necessidade premente de nós resolvermos esse problema de uma vez por todas. Já passaram pela Comissão de Justiça, presidente, me desculpe a interrupção, já passaram, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a grande maioria deles, está pronto para votar. e a Vossa Excelência uma vez mais me socorre dizendo que nós já estamos avançados nessa direção. Eu reconheço que o desenvolvimento econômico tem três faces, como a Vossa Excelência bem sabe. A face econômica, a face política e a face social. O desenvolvimento, não o desenvolvimento econômico. Na parte econômica, o Brasil teve um desempenho extraordinário, de tal modo que nós podemos sintetizar isso, de sermos hoje a sexta economia mundial. Na parte social, nós também tivemos um desenvolvimento fantástico, que foi capaz das conquistas que foram feitas no Brasil. Basta dizer que, nos últimos dez anos, o salário mínimo triplicou no Brasil, teve um aumento de 330%. Aquele sonho que nós tínhamos no passado de um salário mínimo de 100 dólares, hoje já é uma coisa que desapareceu. Conquistamos muitas dessas aspirações que o povo tinha para melhorar a sorte das pessoas. E, na parte política, contudo, senador Dornelli, sabe, Vossa Excelência, que nós, em vez de avançarmos, nós regredimos. As nossas instituições políticas, elas remontam, muitas delas, ao século XIX, como essa coisa que é impossível, que só remanesce no Brasil, que é o voto proporcional uninominal, que é a fonte de todas as mazelas que a política brasileira tem enfrentado. Porque o voto uninominal, como na maneira praticada pelo Brasil, só existe em nosso país, não existe em lugar nenhum do mundo. E foi ele o responsável pela degradação da vida pública, pela corrupção que invadiu as eleições, pela maneira como a classe política também diminuiu no seu prestígio a nível nacional, a proliferação de partidos, que o Duvergê já dizia isso no seu famoso tratado sobre política, que o voto majoritário, ele leva a uma concentração de partidos e o voto proporcional leva a uma fragmentação de partidos, o que torna impossível a sustentação dos governos. Isso tudo aconteceu por causa disso. e nós ainda não demos uma solução que o país necessita. Portanto, a contribuição foi dada pelo Senado. Nós tivemos essa comissão que V. Exª presidiu. E seria importante que, nesse momento em que o povo clama por uma reforma política, nós fizéssemos apenas duas coisas. Nós fizéssemos o que se refere a acabar com o voto proporcional uninominal. Isso seria a maior reforma política e daí decorreria a solução de todos esses outros problemas. E, se nós pudéssemos encontrar uma fórmula de financiamento de campanhas, o financiamento totalmente pelo governo ou um financiamento misto que já existe porque o governo paga as televisões, paga a propaganda eleitoral gratuita que existe. Então, com essas duas soluções, já que as outras todas, nós podíamos avançar imediatamente e depois fazermos discutirmos o plebiscito, discutirmos o referendo, discutirmos as reformas outras todas que pudéssemos fazer. Se nós fizéssemos essas duas coisas que V. Exª resolveu nos projetos que encaminhou, nós já estaríamos dando um passo extraordinário para a mudança dos costumes políticos brasileiros. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu fico extremamente honrado em receber uma parte de V. Exª, de quem fui ministro da Fazenda e por quem tem um apreço muito grande. Eu quero dizer bem claro que eu concordo plenamente com V. Exª, que a grande distorção da vida política brasileira é motivada pelo sistema proporcional de lista aberta. Pior que o lista aberta, só o sistema proporcional de lista fechada, como alguns estão propondo nesse momento. Eu diria, Sr. Presidente, o senhor sabe da minha posição em relação à votação para câmaras, eu defendo um voto majoritário, principalmente na impossibilidade de uma divisão em distritos, o distritão, o chamado distritão. Cada estado é um distritão e são eleitos os mais votados. Mas, no momento, Presidente, não se discute, nem estou defendendo nem a tese, se é o que eu desejo ou o que eu não desejo. O que eu estou discutindo é que um plebiscito não pode apresentar à sociedade três ou quatro opções quando existem cinquenta opções para serem examinadas. Por isso, eu adoro que o plebiscito, da maneira com que for feita uma cédula, ele pode se tornar uma agressão e um desrespeito à sociedade. E se ele for feito realmente na sua plenitude, ele se torna impossível. Mas, Presidente Sarney, para terminar, eu queria dizer à Vossa Excelência que a Comissão designada apresentou as seguintes sugestões. Suplência de senador, reduzir o número de senadores para dois e o senador substitui, mas não sucede. Data de posse, voto facultativo, reeleição, mandatos, coligações, financiamento de campanha, candidatura à Vossa, domicílio eleitoral, foram todos pontos apresentados. É um problema de decisão. Agora, o importante é que eu acho que nós temos que ficar atentos a essa proposta de plebiscito, que no meu entender tem só um objetivo, Presidente, introduzir o voto de lista no Brasil através de uma opção de quatro ou cinco perguntas que levem ao voto de lista. E, muitas vezes, se a opção não for completa, eu acho que pode se tornar um golpe contra a sociedade brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu pediria, Vossa Excelência, a transcrição dos seguintes artigos de jornal. Festival de Demofilia, Estado de São Paulo, do dia 27 de junho. A manipulação do plebiscito, Jornal Globo, do dia 27. Por que um plebiscito, Jornal Valor, do dia 27? O comissariado quer tungar o povo, Hélio Gasper, do dia 26 de 6. Plebiscito e Golpe, Revista Veja, 30 de 6 de 2013. Que esses artigos fizessem parte do meu pronunciamento e pudessem ser transcritos na íntegra. Vossa Excelência, atendido na forma do regimento.